Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma vez para falar de mais uma questãozinha interessante para a gente e já vou avisando que a bola da vez é análise sintática, se você gosta ou não gosta, mas entende que precisa conhecer aí as perpências da análise sintática, hoje a gente vai falar de uma questãozinha danadinha, danadinha, não era muito difícil, mas o assunto não tende a ser o preferido das pessoas quando a gente fala de língua portuguesa, mas antes de mostrar aí para vocês, já dei um semi-spoiler, né? Antes de mostrar para vocês aí o que da análise sintática a gente vai conversar no nosso programa de hoje, deixa eu agradecer a companhia de todos aqueles inscritos no canal da Prova Concursos, meu carinho, meu muito obrigada, minha gratidão e já deixar o convite a quem ainda não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho, ative ali as notificações para que você possa estar sempre por dentro das novidades que a equipe do A Prova prepara sempre, sempre, sempre com muito carinho, especialmente para você. Dado o recado feito o convite, agora eu posso mostrar para você qual é o nosso assunto, porque dentro da análise sintática vamos falar de oração, pois muito bem, né? Para a gente poder chegar exatamente no ponto que é o período composto, nós vamos tratar hoje de orações reduzidas e orações desenvolvidas, a gente precisa lembrar o que é uma oração. Oração, isso é um conceito básico de sintaxe, oração é todo e qualquer enunciado, de sentido completo ou não, e aqui a gente tem uma informação bem importante, que se constrói em torno de uma forma verbal. Então, se eu digo para vocês assim, os meninos pediram ajuda, isso é uma oração, tá? Mas eu também poderia ter meu pai disse como uma oração. Veja que está incompleto, ele disse o quê? Ainda assim seria uma oração. Então, as orações são os sintagmas, completos ou não, construídos a partir de uma forma verbal. Para ser oração, tem que ser, tem que ter verbo. Por isso, a gente identifica o número de orações sempre pela quantidade de formas verbais presentes no sintagma. Pois muito bem, há diferentes tipos de oração. A oração pode ser absoluta, por exemplo, que a gente acabou de ver. Então, quando eu olho aqui, os meninos pediram ajuda, isso é uma oração absoluta. Um período simples, fechado, completo, uma oração absoluta. Mas ela também pode ser principal, ela pode ser subordinada ou ela pode ser coordenada. Principal, subordinada, coordenada fazem parte do estudo do período composto. Orações absolutas fazem parte do estudo do período simples. Então, sempre que você fala de uma oração absoluta, a gente está falando de um PS, período simples. Principal, subordinada subordinada ou coordenada, a gente está falando de um período composto. Nosso olhar hoje vai para as orações subordinadas, porque são as subordinadas que podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Lembra desse conceito? Quando você estuda o período composto, você estuda a subordinação, a coordenação, o período misto, as orações intercaladas e as orações reduzidas. A questão que eu localizei aqui, vocês não vão acreditar de Cobanca, trabalhava com essa oposição, essa transformação de uma oração reduzida em uma oração desenvolvida. Acho importante ressaltar que nem toda oração desenvolvida pode ser reduzida. Nem toda oração, às vezes você não vai conseguir fazer o processo, mas a grande maioria pode e é bem simples e é isso que a gente vai ver agora. Então, as orações reduzidas são aquelas em que o conectivo não se faz presente, então eu não tenho a conjunção que introduz a oração ou o pronome relativo que introduz a oração e as formas verbais, elas se apresentam numa forma nominal ou infinitivo ou gerúndio ou participo. Lembrando que infinitivo é a forma verbal que termina em R, gerúndio a forma verbal que termina em NDO e participio a forma verbal que termina em ADO ou IDO. As desenvolvidas são as orações introduzidas pelo verbo conectivo com um verbo conjugado. No indicativo ou no subjuntivo mais um verbo conjugado. Então, essa é a diferença entre uma oração reduzida e uma oração desenvolvida. A reduzida não tem conectivo verbo em forma nominal, a desenvolvida tem conectivo verbo conjugado no indicativo ou no modo subjuntivo. Modo indicativo da certeza, modo subjuntivo da possibilidade. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. É importante que você recria o personagem. Aqui a gente tem uma oração desenvolvida. Por quê? Temos um conectivo e esse conectivo aqui se chama conjunção integrante. Temos um verbo conjugado. Uma oração desenvolvida. Essa mesma oração pode ser reduzida. É importante recriar o personagem. Veja que houve a exclusão do elemento de conexão e o verbo está aqui no infinitivo. A forma da oração é diferenciada. Classificação é a mesma, sentido é o mesmo, mas eu tenho duas maneiras de redigir dentro da norma padrão. As formas reduzidas nos permitem ganhar espaço, por exemplo, na construção de uma resposta discursiva. Eu, como professora de língua portuguesa, gosto das formas reduzidas porque considero as reduzidas mais limpas e eu consigo trabalhar com os elementos de conexão sem tanta repetição, mas usar desenvolvida ou reduzida adequadamente não há nenhum problema. O que a questão pediu para a gente? E de que banca era a questão? Gente, FGV. FGV sendo FGV. Concurso de 2024, nível superior para carreira de administrador. Pergunta-se o seguinte. Assinale a opção em que a modificação de uma forma reduzida de infinitivo foi adequadamente modificada para uma forma desenvolvida. Então, se eu estou buscando a modificação, o que tem que acontecer? Tem que inserir ali o conectivo e tem que conjugar o verbo. O verbo tem que ser declinado, ou no indicativo ou no subjuntivo. Não posso mais permitir verbo em forma nominal. Minhas quatro alternativas. Novos ricos também pesquisam antes de comprar, antes de que comprem. O divórcio foi uma chance dada ao meu casamento para eu errar outra vez, para que eu erre outra vez. Ao se divorciar, procurou ficar com os bens quando se divorciasse. E, por fim, o casamento parece inventado para recompensar os perversos, para a recuperação dos perversos. Quando a gente olha... Quando a gente olha aqui para as alternativas, tem uma que você precisa, por uma questão conceitual, excluir rapidamente. Vamos lá. Se você pensou na letra D, você está de parabéns. Por quê? Por que tem que excluir rapidamente? Porque por uma questão conceitual. Se eu estou trabalhando para a forma desenvolvida da oração, tem que ter verbo. Tem que ter conectivo e tem que ter verbo. Tem que ter conjunção e verbo. Para a recuperação dos perversos, é um sintagma nominal. Aqui eu tenho um SN, não tem verbo. Então, não pode ser a letra D. Não é uma construção adequada. Então, já olhamos e matamos por um aspecto conceitual. Temos ainda três opções. Ao se divorciar... Vou de baixo para cima. Ao se divorciar, procurou ficar com os bens. Olha a correlação dos verbos. Quando se divorciasse, procuraria. Imperfeito, com o futuro pretérito. Correlação. Ao se divorciar, procurou ficar com os bens. Quando se divorciou... Verbo conjugado errado, não pode ser a letra C. Tem que cuidar com esse aspecto. Se chama correlação entre... Correlação entre os diferentes tempos verbais. Então, não adianta conjugar ali o verbo. Mas está conjugado no tempo errado. Está conjugado no modo errado. Não pode. Temos aí 50% de chance de acertar a questão. O divórcio foi uma chance dada ao meu casamento para eu errar outra vez. Vou ter que colocar ali uma conjunção. O divórcio foi uma chance dada ao meu casamento para que... Tem aqui meu conectivo. Eu erre outra vez. O divórcio foi uma chance dada ao meu casamento para que eu errasse outra vez. Verbo conjugado sem correlação. Minha resposta certa está na letra A. Novos ricos também pesquisam antes de comprar. Novos ricos também pesquisam antes de que comprem. E aqui a gente tem tudo bonitinho, tudo certinho, tudo combinando. Uma questão que envolvia análise sintática. Não é uma questão das mais complexas, das mais difíceis. Mas veja como cobra sobretudo. Evidente que o conhecimento normativo é ali real, ele é cobrado. Mas observe como cobra sobretudo a sua atenção. Porque não é só conhecer a gramática, não é só saber a regra. É aplicar, é reconhecer o uso dessa regra nas diferentes situações. E é isso que a FGV tem colocado à prova aí para todos os seus candidatos. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Não esquece, se você gostou desse conteúdo, clica ali, dá uma curtidinha, compartilha. Ajuda a gente a chegar mais longe. E esteja aqui acompanhando todo o nosso trabalho. Porque eu vou ficar muito ansiosa esperando por você no nosso próximo programa. Um beijo grande, ótimo estudo e até o próximo. Um beijo grande, ótimo estudo e até o próximo.